Agora, iniciando aqui, transmissão ao vivo, transmitindo aqui, vamos ver aqui em tempo real, a paralisação dos caminhoneiros aqui, então você consegue estar acessando aí no Google Maps e colocando aqui trânsito em tempo real, você consegue ver do mundo inteiro, não só do Brasil como que está, quer ver? Se você der aqui um zoom aqui, você vai dar um zoom, certo? Pode estar indo até aqui para os outros países, só para você ver aqui, que eu preciso testar aqui também como que está, mas está vendo aqui, aqui tem a barra aqui, trânsito, está rápido e lento, então verde significa rápido, enquanto laranja vai ficando mais devagar, vermelho já é o último, lento, aqui não é a paralisação, galera, aqui não é a paralisação, porque aqui já é outro país, não sei como que está, o que está acontecendo aqui nesse país aqui, nessa ilha, mas vamos voltar para o Brasil aí, beleza? Aqui é Tridade e Tobago, né? São Fernando, então vamos voltar aqui, parece até que é do Brasil, né? Então vamos descer aqui, para o Brasil aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui até região norte, mas vamos descer aqui para São Paulo, olha como que já nem dei muito zoom e já aparece aqui, né? Já está aparecendo aqui como que está, né? Lembrando que aparece também aqui quando está bloqueado, está vendo? Então aqui, via interditada, está vendo? Então em Jundiaí, Campinas, temos aqui São José dos Campos, olha só, São José dos Campos, também está interditada aí, em Jundiaí eu posso dar um zoom para vocês estarem vendo mais ainda. Vamos acompanhar aqui, São José dos Campos, Sorocaba, galera, Sorocaba também está interditada aqui, olha aqui as vias, né? Então mostra aqui, né? Como que está a interdição aqui em si, você consegue estar acompanhando aí, olha. Tempo real aqui, já coloquei o mapa, então está interditado aqui, nessa avenida, olha, Raposo, Tavares, a rodovia aqui. Aqui já está interditado, 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 né? Olha, via interditada. E como mostra aqui o gráfico para a gente entender as cores, está lento, aqui está lento, né? O que seria, olha como está aqui, ó, tacadão. Então deixa eu ver aqui. Bom, aqui, região, aqui, aqui é o estado de São Paulo, né, galera? Aqui é o estado de São Paulo, tá? Tem o ditado aqui também, ó, Lopes. Está lendo aqui? Deixa eu só fazer aqui um, deixa eu ver se está com dois, está com dois aqui. Deixa eu entender, mas, ó, galera, como que está isso aqui, galera? Como está, né? Aqui é a região, o estado de São Paulo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, bom, aqui é o estado de São Paulo, Então temos aqui o interditado, temos regiões aqui que está fluindo bem, que são os pontos verdes, né? As linhas verdes aqui são o fluxo normal, como está dizendo aqui, o trânsito em tempo real aqui, beleza? Então, aqui, para vocês entenderem melhor, aí eu vou, tem aqui, ó, Campinas. Campinas aqui seria, essa daqui, aqui é a Hortolândia, mas aqui é a Bandeirante, galera. Essa daqui, ó, é a Bandeirante, tá? Ela vem aqui e cai aqui, ó. Então, ela vem daqui, da Yanguera, seria a Yanguera, ó, Matão, Yanguera, que é Sumaré, região de Sumaré. Então, ela vem para cá, está vendo? Aqui, ó, significa que está lento, né? Não chega a estar, mas já alterou em tempo real, então já modificou, já ficou praticamente mais lento ainda. Está vendo? Então, como é tempo real, ali já dá uma, dá um zoom. Mas olha como que está a Bandeirante aqui, ó, vindo aqui, de Pesqueiro do Ademar, aqui, é a região de Sumaré. Aqui já é a região aqui de Sumaré, né? Está vindo aqui, ó, que já é o Jardim Amanda, bairro com 200 mil, mais de 200 mil habitantes. O maior bairro da América Latina, né? Jardim Amanda. Então, está vindo aqui, olha, a interdição, como que está aqui em tempo real, que eu estou mostrando para vocês aqui. Explicando novamente o gráfico das cores, verde é quando está fluindo bem, né? Positivo. Aí aqui já começa um laranja, que é mais ou menos. Começa o vermelho aqui, que já está começando a ficar lento. E aqui, lento. Vermelho escuro é lento, lentidão, enquanto outros pontos estão bloqueados. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, via interditada, né? Então, tem muitas vias interditadas, mas também nas rodovias, como eu mostrei para vocês aqui. Como eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar a região norte do Brasil, viu, galera? Vou para ver se está igual aqui, ó, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. Você vai ver, ó, Limeira, ó, como que está aqui. Região de Limeira, região do Pedágio aqui, né? Próximo aqui. Vamos lá. Vamos dar um zoom aqui. Eu consigo dar um zoom até ver onde está o Pedágio. Mas olha o bloqueio que está aqui na região. Lembrando que essa daqui... Essa daqui é a Rodovia Abandeirante. É 0,50. Vou dar um zoom aqui. A Ianguera, galera. Olha, eu me confundindo aí. Aqui é a Ianguera. Consegui dar um zoom aí. Então, vamos para a região de Limeira. Limeira, Limeira, para a gente ver até o Pedágio. Região do Pedágio, provavelmente. Pode ser que esteja interditado. Então, está interditado aqui, galera. Interditado no sentido norte, tá? Quem vem aí do sul vai para norte. Subindo, ó. Então, a Rodovia Anguera é interditada aqui. Interditada também do outro lado, galera. Quem vem do norte para o sul. Sentindo sul, que desce. Então, está interditado para caramba, galera. Está interditado para caramba aqui, ó. Olha só. Aqui já nessa Rodovia aqui também. 147 SP 147, que é a Major José Levi Sobrinho. Está interditada aí também, galera. Interditada aí também. Deixa eu abrir só um método aqui novo. captura de... Captura de... Captura de imagem. Imagem. Vou jogar uma imagem aqui. Ok. Arquivo de imagem. Vou jogar um arquivo de imagem. Documentos. Deixa eu só colocar aqui só para me poder fazer aqui algo. Deixa eu ver aqui onde que está aqui documentos. Aqui. Só para me poder fazer uma coisa aqui. Por enquanto, eu vou manter a imagem aí. Né? Vou manter uma imagem aqui, galera. Só para a gente conseguir aí. Aqui. Aí, então. Deixa eu ver aqui se vai ficar do jeito que eu quero, galera. Espera aí que eu estou só fazendo um ajuste aqui Eu vou mostrar para vocês que eu estou mostrando aqui em tempo real aqui Deixa eu só ver aqui como que está Aqui Vamos ver aqui Eu acho que eu vou precisar editar aqui Deixa eu ver aqui se eu estou com tags Comentários Comentários Tem que ver aqui o pessoal que quer comentar aí Público Notícia Algumas configurações aqui galera Notícia Política Vai menos 3 capítulos As tags que eu não estou vendo aqui E aqui ó Beleza Bom galera eu vou mostrar para vocês aí Como que está a situação aqui então Terditado aqui ó Região aqui que a gente estava falando A região de Limeira né Então o pedágio Ele vai estar em algum lugar aqui Opa tem alguém me ligando aqui Prontinho Prontinho Voltando aqui galera então Estamos aqui ao vivo mostrando em tempo real Como que está Então aqui ó Região Região De Limeira né Região de Limeira Bloqueio ó Bloqueio Falando para vocês então aqui O que significa as cores Essas linhas né Temos um gráfico aqui Provavelmente não está mostrando para você o gráfico aí Mas temos um gráfico aqui Que representa Deixa eu fechar um aqui Que está me dando problema Acho que é esse que está me dando Problema Só um momentinho aí galera Que eu estou fazendo um ajuste aqui Deixa eu só fazer o ajuste aqui Que eu preciso Aqui Deixa eu fazer aqui Um ajuste técnico Que eu já mostro para vocês aí galera Ao vivo aqui Como que está aqui a movimentação Somente para você que está aí Na rua Somente para você que está pensando Isso aí Que precisa sair né Que precisa sair Eu vou mostrar para vocês em tempo real Como que está aqui a região Lembrando que eu vou mostrar Como que está a região norte Né Região norte aí Só estou fazendo um ajuste técnico aqui Para voltar a live aí né Que a live já está acontecendo aí Já estou mostrando para vocês Explicando certinho aqui Como que funciona também Essa ferramenta que você provavelmente nunca usou Nem no seu celular Que você tem aí na palma da mão Mas espera aí que é top de linha Top, top de linha Já deixa seu like Já se inscreve no canal aí galera Também já dá aquela força para nós aí E Vamos que vamos Deixa eu só Terminar aqui Já estou voltando para vocês A tela aí galera Só um momentinho aí galera Lembrando que a gente também está sendo aí Acompanhado fora do Brasil também né galera O que está acontecendo aí também É visto pelo Brasil afora Então vamos voltar aqui então Já estou voltando para a tela aqui Mostrando para vocês aqui Então bora lá então Aqui Beleza Estamos de volta então galera Estamos de volta aqui Muito obrigado pela audiência Então galera Entendendo aqui Para você aqui Eu estou mostrando essa ferramenta Para você mesmo usar aí No seu próprio dispositivo aí Se você está pensando em sair Como que está a região aqui Comenta aí a região que você está aí Que você gostaria de saber como que está Aqui estamos no estado de São Paulo Vamos voltar galera Entendendo aqui então o gráfico aqui Essa linha verde É o fluxo andando E aqui é onde está aí a paralisação Regiões interditadas Acidente Teve acidente aqui Outro acidente aqui galera Então tem acidentes aqui Isso que não está Só está lento Não está paralisado Está verde Então acidente acontecendo Em vias Que o fluxo está andando O fluxo está andando galera Então estou dando zoom para você aí Você consegue estar em configuração Colocando aí A qualidade do seu vídeo aí Para mais de 144 pixels Aumenta aí A qualidade do seu vídeo aí Igual eu vou fazer aqui E aí Você consegue ver aí Com melhor precisão No vídeo aí Clica no canto No vídeo Canto superior direito Em cima Qualidade do vídeo aí Você coloca em Mais alta possível aí Claro para você acompanhar melhor aqui Beleza Então vamos lá Eu vou mostrar para vocês a região norte Se ela está igual aqui Estado de São Paulo Olha o estado de São Paulo galera Aqui Osasco né Capital Estava mostrando ali em cima Limeira A região do pedágio Jundiaí também Aqui ó Tem trechos aqui Que está Bloqueado Houve acidente aqui também Mas é onde está O fluxo andando galera Acidente é onde o fluxo está andando Olha só Olha só Acidente é onde o fluxo está verde Isso é em tempo real galera Em tempo real Vou tirar um print aqui E vou mostrar para vocês aqui O gráfico Como que funciona aqui O gráfico aqui galera Só um momentinho Deixa eu abrir um paint aqui E vou Eu já printei aqui A tela aqui Para vocês entenderem Porque provavelmente não está aparecendo O gráfico para vocês aí né Vou mostrar para vocês aqui O gráfico aqui ó Como que ele funciona Como que ele funciona Eu vou colocar aqui Deixa eu só ver aqui Como que está Beleza Vou desfazer o zoom Para vocês entenderem O gráfico aqui ó Eu estou acompanhando O gráfico em tempo real Provavelmente vocês aí Não estão Mas eu vou mostrar para vocês Como que funciona aqui ó Ó Está vendo essa barrinha aqui ó Essa barrinha aqui Trânsito em tempo real galera Ó rápido e lento ó Está vendo ó Está ligado Então aqui ó Verde Laranja Vermelho E vinho São as cores que a gente está acompanhando Na região do Brasil aqui Em tempo real E tem acidente aí Printei com acidente Aqui ó Na Ianguera Com fluxo Bom né Está em verde aí Então voltando para cá Para você entender melhor Aqui A geografia Aqui Então galera ó Eu vou mostrar para vocês a região Será que a região do Nordeste Está assim também galera Será que a região do Nordeste Está igual ó O estado de São Paulo Estou desfazendo o zoom Para você ver ó Olha aqui ó Aqui é o estado de São Paulo Desenhado bonitinho Para vocês aí Beleza Olha Cuiabá ó Mato Grosso ó Temos aqui também ó A distância a gente já consegue ver Mas estamos aqui ó Com fluxo andando Certo Está um pouco lento Tem algumas regiões Que é laranja né Mas aqui ó Está vermelho já ó Aqui está vermelho né Vigorífico Agra Aqui está vermelho galera Então aqui Mato Grosso ó Aqui já está parado praticamente né Lento ó Né Está parado Então aqui eu estou mostrando para vocês Em tempo real Como que está o fluxo aqui Ó Bloqueio aqui Temos um bloqueio aqui ó Via interditada ó Avenida Governador Júlio José de Campos Né Então aqui é Mato Grosso Certo Deixa eu ver aqui Deixa eu desfazer o zoom aqui Rondonópolis Lá em Rondonópolis galera Então ó Olha só como que está O Brasil né O estado de Brasil Fluxo né Isso aqui é rodovias importantes né Rodovias importantes que cruzam aí né O estado de São Paulo praticamente ó Araçatuba aqui Vermelho Deixa eu ver como que está o chat aqui Que eu nem acompanhei o chat galera Eu nem acompanhei Olha só Chat ao vivo Ninguém falando nada Neide Não vamos entregar nosso Brasil Para bandido governar Tá aí a Neide então Tá aí a Neide Dizendo aí Né Comentando aí Agora que eu abri o chat aqui Galera Valeu pela Por acompanhar aí Então galera Vamos Vamos Para cima lá Vamos ver como que está aqui Para baixo aqui Aqui é Uruguai Aqui é Uruguai Porto Alegre Porto Alegre galera Porto Alegre aqui ó Porto Alegre aqui Temos a 290 Um acidente aqui ó Isso aqui é acidente Significa acidente Então estamos aqui ó Acidente A BR 290 290 Deixa eu ver como que está o fluxo aqui galera Ó Então aqui está as vias Aqui está Via interditada ó Novo Hamburgo Né Aqui São Leopoldo Caxias do Sul Deixa eu ver aqui Meu microfone está está dando microfonia Deixa eu ver aqui Aqui é outro país Eu já estava aqui ó Curitiba Paraná galera Como que está em Curitiba Paraná aqui ó Lembrando que o gráfico aqui ó Que vocês viram aí Que eu vou voltar Para mostrar para vocês aqui ó Deixa eu fazer um zoom aqui melhor Deixa eu melhorar o zoom aqui Deixa eu melhorar o zoom para vocês aqui É Para vocês acompanharem aqui Aqui galera Vou até recortar essa parte aqui Cortar Para vocês entenderem aqui Então nesse gráfico aqui Mostra as cores É o que a gente vê Entendeu As cores acontecendo aqui ó Então aqui as cores aqui Rápido Devagar Lento Quase parando aí E as interditadas aí Para vocês entenderem aí Beleza Então aqui ó A gente está em Paraná Curitiba Campo Largo Também tem paralisação Então ó Paralisação aqui ó Certo Os pontos aí Branco e vermelho Né Rio Branco do Sul Bom Eu vou subir lá para cima galera Quem está esperando para ver aí Quem está esperando para ver aí se está tendo isso também Lá no Para a região Norte Bom aqui galera ó Rio de Janeiro Deixa eu só vir aqui que me chamou a atenção aqui ó Rio de Janeiro ó Também Tempo real aqui mostrando para vocês aqui ó Dá para dar um zoom aqui né De ver Está vermelho Verde do outro lado Está vermelho escuro Praticamente lento né Acompanhando pelo gráfico lá Acidente aqui também ó Acidente ó Pronto Olha só Muitos acidentes acontecendo também no Brasil Querendo ou não né São Gonçalo Olha para cá Já tem aqui ó Manuel Ribeiro Para quem Está no Rio ó Aqui ó Tudo interditado galera Essa daqui está interditada ó Desde aqui Da Dormitório aqui ó Hospitaria Até Aqui em cima Quantos km aqui Eu teria que colocar ali Mas Está interditado aqui galera Está interditado aqui na rodovia Amaral Peixoto galera Bom Vamos lá em cima Ver então a região Nordeste Lá Quem está curioso para ver se está assim Também a região Nordeste aí Hein Quem que está curioso para ver a região Nordeste aí Juiz de Fora Belo Horizonte Menas Gerais galera Como que está Belo Horizonte Menas Gerais Estou mostrando a vocês Mantendo atualizado aqui Como que está Aqui ó Vamos lá Ó Está vinho Será que tem interdição aqui também Será que tem lugares interditados Será Vamos acompanhar aqui Vamos ver Tem bloqueio aqui ó Está bloqueado ó Vinha interditada Conceição do Pará aqui galera ó Muito obrigado pela audiência aí Comenta aí Já deixa seu like também Por favor Ajuda nós aí galera Deixa seu like ó Acidente aqui Onde eu estou mostrando E acidente aqui no cemitério da saudade aqui ó E a gente está no estado de Minas É Belo Horizonte aqui galera Então ó Belo Horizonte Mostrando um pouquinho para vocês Eu quero subir lá em cima para a gente ver Se está interditado Brasília aqui né Brasília aqui ó Vamos subindo aos poucos aqui então galera Vamos subindo aos poucos aqui Para mostrar a interdição aqui Como que está a região do Brasil Como que está a região do Brasil aqui Cada estado interditado aqui Né ó Interditado aqui Lembrando que aqui o Google Maps Está ao vivo Atualizado para nós A cada momento Tem obras aqui ó Zona de obras Bloqueio Tem Tem Aqui mostra acidente também ó Acidente ó Em ERL Sul Aqui ó Isso aqui significa Acidente galera Acidente nessa pista Beleza Então Dois bloqueios aqui ó Dois bloqueios aqui Um Dois Três Quatro Opa Atualizou galera Tem bloqueio aqui na frente também ó Vou dar o zoom aqui ó Lembrando que aqui é Brasília hein galera Aqui é Brasília ó Brasília Shopping Dinágio Né Deixa eu ver aqui É Aqui da Iguatemi Brasília Shopping né Então Arena Hall Bloqueio 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 Acidente aqui também Perto do próximo Hospital Santa Marta Acidente ó Quilômetro Seria quilômetro N Eu não lembro o que é Mas Em 320 Conjunto 10 Aqui acidente Acidente aqui também ó EPNB Então galera aqui é tempo real mostrando como que tá as coisas aqui acontecendo hein Então galera Estamos aqui acompanhando aqui A gente tá acompanhando aqui ao vivo aqui como que tá em tempo real aqui Vamos lá pra cima pra ver lá a região norte Quem que quer ver Eu vou esperar chegar mais gente aí galera Vou mostrar a região norte aí como que tá galera Região norte aí Vou mostrar pra vocês aqui Região norte do Brasil Que tem essas paralisação ó De longe a distância Olha só como que tá São Paulo Curitiba Rio de Janeiro Se você der um zoom Você vai ver Melhor Eu vou esperar mais gente chegando aqui Já deixa seu like aí Já comenta Vou esperar mais gente pra fazer Pra gente ver aqui ó Vamos subindo aqui Pra ó Já mostramos Minas Gerais né Uberlândia Belo Horizonte Tem aqui Brasília Belo Horizonte Que a gente viu É Espírito Santo Vamos ver como que tá no Espírito Santo galera Quem quer ver no Espírito Santo aqui Ó Bloqueio também aqui ó Temos bloqueio aqui Bloqueio aqui Vamos dar um zoom né Vamos dar um zoom aqui Fazer a extensão do bloqueio Tá aqui ó Extensão aqui Beleza Rodovia Campos Vitória galera Vou esperar chegar mais gente aí Compartilha aí Compartilha aí Vou esperar chegar mais gente Pra gente ver ao vivo Em tempo real aqui Como que tá A paralisação Aqui pra cima aqui galera Ó Aqui pra cima aqui ó Nessa região norte Aqui do Brasil Quero mostrar pra vocês Compartilha aí Que tá assim também Mas provavelmente não Porque você Você não precisa nem dar um zoom né E já ver como que tá o fluxo Você não dá nem um zoom E já ver como que tá o fluxo Aqui nessa região Aqui Vamos pro Acre galera Vamos ver aqui Como que tá o Acre Visualizando aqui Vamos ver como que tá o Acre É O Acre galera Não tá Cidadezinhos aqui Não estão né Fazendo provavelmente Paralisação Tá rodando normal O fluxo ó Verde e laranja É bom Verde É bom Né E Laranja É um pouco devagar Só É o gráfico do Google Maps Ele significa isso Pra nós aí Beleza Então eu vou mostrar pra vocês Aqui Que também provavelmente Não vai ser diferente A região norte né Região norte do Brasil Estamos aqui Roraima Roraima Vamos ver em Roraima galera Vamos dar uma atualizada Pra ver como que tá em Roraima Bom Roraima aqui Provavelmente também O gráfico Tá mostrando pra nós Que tá normal Né Tá normal Então a gente quer ver aqui A respeito de como que tá Ó Se a gente der um pouco De zoom aqui no estado de São Paulo Ó Paraná Porto Alegre aqui A gente já vê como que tá A movimentação aqui Tá vendo ó Paralisação aqui Fora fora aqui na rodovia Nessa rodovia Eu vou dar um zoom Pra vocês verem aqui ó Dá pra ver bem com esse Google Maps Né Com o Street View Dá até pra gente andar aqui Soltou o Street View aqui Pra gente ver Vamos ver Vamos ver se ele abre aqui Aí ó Mas aqui claro que é uma imagem Tá salvo Então não vai mostrar que Está É Paralisado Tá galera Então entenda isso O que a gente tá vendo aqui É ao vivo Só que aérea Né Através via satélite Aqui Então Aqui tá interditado Ó Fora fora aqui Esse é o estado Do Que eu nem lembro É tanto estado Que eu tô vendo aqui galera Mostrando pra vocês Aqui Porto Alegre Ó Rio Grande do Sul É só aqui também né É só aqui também Viu galera Ó Novo Hamburgo também Pra outras regiões Aparentemente Está Normal as rodovias Rodovias Está normal Comandante Dá uma vista aí Dá uma verificada aí Bom Eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá pra cima Vamos lá pra cima galera Como que tá aqui Comenta aí Compartilha aí Qual estado você quer ver galera Cuiabá Cuiabá tá verde A distância Você já vê que tá verde Qual é o estado Que você quer ver Se tem ou não Paralisação ao vivo Em tempo real aqui Então galera Vamos Vamos começar aqui Em São Luís Maranhão hein galera Vamos começar aqui em São Luís Capital galera Que é a capital Viu Aqui ó Então temos aqui ó Lentidão aqui na rodovia Que rodovia que é essa daqui Dá um zoom pra nós aí Cameraman Das Dos satélites Então a gente tá aqui No maranhão aqui Vendo se tem paralisação Aqui ó São Luís Viu Aqui já é São Luís Então galera Lembrando que o gráfico aqui ó Entendendo rápido Pra você ó Verde é rápido E vai ficando Mais escuro Lento Parado Lembrando que também A gente consegue ver aqui Se houve acidente Como que tá em tempo real Galera Isso aqui no Brasil É em tempo real Assim como você pode ver Também em qualquer outro país Mas vamos mais aqui ó Adentrando aqui ó Pea Douro É São Luís aqui Então temos aqui Interdições Aparentemente Não tá tendo né galera Interdições aqui No Maranhão São Luís aqui Ao vivo Em tempo real Não tá tendo né Como está tendo No estado de São Paulo Como foi visto né Aqui as praias ó As praias do Maranhão São Luís né Maranhão parece Até uma ilha Olha só Que legal São Luís Bahia do Arrial Então galera Tempo real Fluxo andando Mas aqui ó Aqui a gente tá no Maranhão certo São Luís Ó Maranhão Então eu vou fazer o zoom Aqui Porque parece que a gente Viu aqui ó A região aqui ó Bem interditada Aqui a região Próxima Região de Santa Ó Santo Inês aqui ó Galera Goiabal Região aqui ó Está interditada Também galera ó As vias estão Interditadas aqui Também No Maranhão São Luís Galera ó São Luís ó Olha só Paralisação Por estado Estamos mostrando aqui Em tempo real Via Google Beleza galera Pra você aí Que quer sair de casa Não sai não Coloca aí Qual estado A região que você Quer ver A rodovia que você Quer ver Se tá ou não Interditada Qual a altura A gente coloca aqui Então a gente achou Aqui no Maranhão Essa aqui Essa aqui Está interditada aqui Beleza Lá no São Luís Só tem alguma lentidão Vamos então Pra outro estado Vizinho aqui galera Vamos aqui ó Maranhão Piauí Depois nós vamos Para o Ceará Para a gente ver Como que tá lá Então aqui galera Atualizando aqui Bom De princípio Não Não tá mostrando Igual como Mostra Capital Do São Paulo Né Paraná Mas aqui ó Então tá fluindo bem Viu Tá fluindo bem Só tem uma Parece que Temos aqui Lentidão aqui Só Mais nenhuma Paralisação aqui No estado Do Piauí Não Nenhuma Parece que não Galera Parece que não há Nenhuma Nenhuma Paralisação aqui ó Eu nem preciso Dar muito zoom Só pra mostrar pra vocês Aqui ó Olha como que tá ó Campinas São Paulo São Paulo Aqui é capital né Estado São Paulo Capital Campinas Interior Londrina Aqui já Paraná Tá vendo ó Rio de Janeiro Nem dá muito zoom ó Belo Horizonte Como que tá lá Aqui Brasília também Diferente 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 aqui ó Dos outros né Salvador Bahia Olha aqui Salvador Bahia Fluindo muito bem Verde Significa Trânsito fluindo Será que tem paralisação na Bahia Galera Será que tem paralisação na Bahia Galera Aqui está lento Está lento aqui Trânsito Certo Bahia 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 Estamos aqui no estado da Bahia Averiguando aqui Se tem lentidão Se tem paralisação Se tem A rodovia Interditada Trânsito né Parado Mas tá tudo vermelho Não tá vinho né Tá praticamente vermelho E não vinho A maioria é tudo verde ó Temos aqui acidente Aqui ó Um acidente aqui ó Na rampa Acidente na rampa E acidente BA-335 Galera Então tem dois acidentes Na mesma rodovia O fluxo andando Né Aqui tá lento né Laranja aí Tá lento É Não muito né Porque vermelho sim É lentidão né E vinho Já é Praticamente parando né O gráfico Nos mostra isso Então em si Então em si galera Vou mostrar pra vocês aí Quero mandar um abraço Pra galera Que tá aí Assistindo aí Que comentou Eu não consigo ver Quem tá assistindo Mas eu consigo ver Quando comento Então mandar um abraço Pessoal aí Que tá comentando aí Beleza Dá um abraço Pra galera aí Compartilha aí Tô mostrando pra vocês Em tempo real Aqui algo Curioso né Chega a ser curioso Isso aqui é uma visão aérea Que a mídia não mostra pra você Onde tá tendo Paralisação realmente É Em tempo real Acontecendo Que nem no Que nem no No Ceará Vamos para o Ceará Galera Estou no Ceará Estou no Ceará Estado de Ceará Eu não precisaria Dar tanto zoom Se tivesse Paralisação Aqui Eu não ia precisar Não Então Não está caótico Aqui já é outro estado Que eu estou Aqui Aqui é Natal Né Aqui ó O povo do Nordeste Aqui João Pessoa Vamos para João Pessoa Temos aqui ó Lentidão aqui ó Vinho Corvinha Então começa lento Mais lento E lentidão Ainda parando aqui ó Então temos Três cores aqui ó Verde Fluindo Laranja As três cores Da barrinha Que eu mostrei pra vocês Aqui Instruindo aqui Beleza Como que funciona Aí o gráfico Então galera Bem isso A gente Vê esses pontos Curiosos né Que O Brasil em si Está parado Praticamente aqui ó Olha só Salvador Está vendo ó A distância ó Você consegue ver Aqui ó Em questão de Como que fala Do Como que está As rodovias Estado de São Paulo Praticamente é o que parou né Eu vou dar ó Desfiro o zoom Vou fazer o zoom Olha só Né Praticamente é Concentração Rodovias que cruzam né O estado inteiro Praticamente aqui ó Vamos para É Vamos começar daqui De São José Do Rio Preto Galera Onde começa aqui ó Vermelho Laranja Vinho E vermelho Ó Verde Começa a andar aqui Né Aí aqui tudo Está verde Ó Bloqueio aqui ó Tem bloqueio aqui Será que é recente Atualizou agora Tem um bloqueio aqui ó Rui Barbosa Rui Lândia Peroba Então temos um bloqueio Aqui também galera Olha só Bloqueio Nas Em uma via só Né Praticamente Em uma via só Na rodovia Transbrasiliana Aqui ó Temos aqui então Um bloqueio aqui ó E é um bloqueio Querendo ou não Aí de Alguns quilômetros Aí viu Então está aqui A rodovia aqui Já vimos que tem Bloqueio ali ó Aumentando né Está vendo Um bloqueio que aumenta Porque aqui está Em tempo real Então voltamos aqui Vamos para a região Aqui Descendo mais A gente vai chegar Aqui a Naracuara Itabé São Carlos E região aqui de São Carlos Temos aqui Inter Talento Está bem lento Mas não está parado Não está interditado Mas está lento Está lento 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 Galera Então lembrando aqui Galera Estamos aqui ó Essa região aqui Já é Limeira né Araras Limeira Região aqui ó De Leme Olha como que está Pirassununga Não estava parado antes Quando eu mostrei galera Mas aqui ó Já está já viu Aqui ó Há um bloqueio aqui Nessa via aqui ó Há um bloqueio aqui Via interditada aqui ó Na rodovia Ayanguera Rodovia Ayanguera aí Essa rodovia É uma rodovia importante Assim como a Bandeirante Né Que elas se encontram Né Universidades Então vamos descendo aqui Então vamos descendo aqui Para você que está Na região de Limeira Leme Então a gente está aqui ó Bem grande Essa interdição aqui ó Bem grande aqui ó Churrascaria Começa praticamente Na churrascaria Aqui ó Seria um posto Né E aqui Vai até Vixe Ela vem daqui ó Bloqueio também Aqui ó Na rampa de acesso Certo Seria a rampa de acesso Até aqui galera O bloqueio tá Até aqui Lembrando que essas imagens aqui Não é ao vivo A imagem não Né O gráfico em si Se tal não interditado É ao vivo Mas Aqui Região do pedágio Eu acredito Grau ó Grau Olha como que está aqui galera Interditado Interditou demais até Tá bem interditado Aqui as rodovias Olha aqui Também já estava interditado Aumentou a rodovia Engenheiro João Né Tinha mostrado ela antes Ela que vem aqui De Engenho Coelho Certo Engenho Coelho Engenheiro Coelho Engenho Coelho Ela que está interditada Já comenta aí Qual região você quer ver Aí o Nordeste Se está interditado Assim também Como na No Estado de São Paulo Olha Mojimirim Interditado Temos aqui Pirassununga Interditada Temos aqui Via interditada BR 050 Que é Ianguera Rio Claro Também Quem vem de Rio Claro Santa Gertude Está paralisando Aqui Região do pedágio Eu vou mostrar para vocês Aqui Atlântico Aqui é o Grau Topazio Está bem interditado Aqui também galera Na altura Na altura aqui SP330 Aqui é a bandeirante Galera É a bandeirante Aqui Não É Ianguera ainda Cadê Aqui é 050 330 Isso aqui Vai lá Você Confunde a gente Mas vamos lá Vamos continuar Aqui Está interditado Também Aqui galera Na rotatória Aqui Leandro Isodoro Bueno Que Que cidade Que é essa aqui Galera Jardim Colinas De São É Limeira Né É Limeira Aqui é Limeira Então Limeira Né Americana Mais para baixo Eu vou mostrar para vocês Aqui o pedágio Como que está a situação Do pedágio E aí Como que está a região Do pedágio Vou mostrar para vocês A região do pedágio Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver a região Do pedágio Aqui Sentido Aqui é Americana Limeira Está bloqueado Aqui também Mostrando para vocês Que está tudo Como que está tudo Bloqueado Aqui Eu quero ver a região Do Alto posto Concha De ouro O que seria aqui Aqui Empresa Rodoblês Transporte Aqui é Torre Citrusuco Limeira Está tudo Interditado Aqui galera Tudo interditado Aqui Polícia Está rodoviária Aqui Para saber Onde está Praça De pedágio Achei Como que está A praça De pedágio Galera Praça De pedágio Aqui Região De Limeira Pedágio De Limeira Aqui Ele está Normal Então Isso que eu queria Mostrar para vocês Aqui O fluxo Está lento Apenas para passar Na cancela Mas ele está Fluindo Aqui Viu E aqui Depois Do pedágio Sentido Sul Sentido Americana Quem vem De Lime Quem vem De Lime Aqui Já começa A ficar Lento Aqui já Diminui O laranja Já diminui Aqui já está Quase parando O vinho E depois O vermelho Já está Andando um pouco Mais rápido E laranja Também Mas está Ficando Assim Lento Devagar Parando E aqui Interditado Então aqui Região De Limeira Está Limeira Aqui Nesse lugar Aqui Que alguns Já foram Nesse aqui Está tudo Interditado Está tudo Interditado Então já deixa Seu like E já comenta Aí galera Já comenta Aí região Estão mostrando Pedágio Como que está Não tem Essas Interdições Aqui São Depois do Pedágio Tá Para quem Está Vindo E indo Então o pedágio Em si A praça de pedágio Ela está Aqui Beleza Está tendo Interdição Desse lado Aqui Sentido sul Quem vem de norte Da Inhanguera Espe Inhanguera Então aqui Quem vem de Leme E vai para a região Para Campinas São Paulo Está tendo Desse lado Aqui E para quem Volta de Campinas São Paulo E vai para a região Leme Bem de Limeira Americana Está tendo Dos dois lados Galera Interdição Dos dois lados Ao vivo Aqui em tempo real Nenhum acidente Aqui Como você sabe Dá para ver Se tem acidente Ou não Então aqui Eu estou mostrando A região de Limeira Como que está E não precisa nem Dar muito zoom Para você ver Como que está O Jimirim Também interditado Ainda Continua interditado Agora são 19h54 Campinas Região de Campinas Agora Jundiaí Galera Jundiaí Também Interdições Aí Viu Está bem Interditado Jundiaí Também Galera Deixa eu ver Aqui Que o meu celular Está apetando E é do Youtube Ela comentou Um vídeo Que ela achou Engraçado Lembrando Que o canal Raciocínio Imaginário Tem muito Entretenimento Vídeos Animados Bastante Tutoriais Também Para te ajudar No dia a dia Bom Então a gente Estamos aqui Acompanhando Galera Em tempo real Como que está Aqui Tempo real Galera Como que está A movimentação Em si Paralisação Dos caminhoneiros Belo Horizonte Já tinha mostrado Mas vou mostrar Mais uma vez Aqui Está verde Mas se você der Mais aqui Para o lado de contagem Está praticamente lento Acidente aqui Galera Teve um acidente Aqui próximo Dois acidentes Galera Dois acidentes Próximo ao Carrefour Galera Deixa sair Isso aí Pronto Acidente Acidente Na BR 262 BR 381 E outro acidente Aqui Também Então tem Dois acidentes Um próximo Do outro Aí galera Para vocês Verem como Que está A situação Aqui Acidentes Aqui Que ocorreram Próximo ao Carrefour Supermercado De contagem Contagem Aqui A gente está Em Belo Horizonte Belo Horizonte Aqui Minas Gerais É a região Mais Que teria Mais aqui Deixa eu ver Não Aqui Aqui Também Santa Luzia Santa Luzia Também Deixa eu Tirar isso aqui Pronto Santa Luzia Também Galera Então já Comenta aí Qual é o estado Que você gostaria De ver Se está tendo Essas interdições Aqui No Brasil Que eu já mostro Para vocês Aqui Já mostro Para vocês Então aqui Está lento Não está paralisado Está apenas lento Não há bloqueio Aqui Nessa região Outro acidente Aqui galera Dois acidentes Aqui Olha só Acidente E acidente Galera Vamos dar um zoom Aqui Aqui Está lento Fluxo Está lento Galera Está lento Acidente Aqui Temos transferências De ônibus E houve acidente Aqui galera E mais para baixo Houve outro acidente Houve Acidente Aqui Aqui embaixo Acidente Aqui Então dois acidentes Aqui Certo Esse já se encontra Numa via Numa parte Onde realmente Está parado Praticamente Está vermelho Aqui As linhas Então houve acidente Aí também Então se a gente For contabilizar Quantos acidentes Teve aqui Está tendo Galera Então bastante Em vários estados Em vários lugares Acidente aqui Na 381 Acidente aqui Dois galera Dois acidentes Aqui Que é o que eu mostrei Para vocês Próximo ao Carrefour Aqui em Belo Horizonte Isso aqui é Estado Minas Gerais Que eu estou mostrando Para vocês Bora Subir aqui Para cima Aqui É galera Aqui Salvador Salvador Como que está Aqui em Salvador Bahia Então a gente Está vendo aqui Interditado Aqui em Rio Vermelho Galera Rio Vermelho Aqui Região De Rio Vermelho Aqui Interditado Dois sentidos Dois sentidos Está interditado Duas interditações Aqui desse lado Aqui uma Então aqui uma Uma E outra aqui Galera Está interditado Aqui também Está interditado Aqui também Na Bahia Na Bahia Galera Na Bahia Está interditado Aqui Mais algum lugar De Salvador Aqui é Salvador Opa Aqui em cima Aqui galera Aqui em cima Aqui Está interditado Também aqui Uma ponte Uma ponte Galera O que é isso É uma rua É uma travessia Não dá para entender Porque a linha Até sai Do negócio Mas está interditado Aqui também Na 10 de abril Galera Aqui é Bahia Galera Estou mostrando É Bahia 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 Galera Bahia Comenta aí Já deixa o like Compartilha aí Galera Pessoal Compartilha aí Compartilha aí Força para nós Aqui Então aqui Interditado Aqui é Salvador Acidente Acidente Na Avenida Luiz Viana São Cristóvão Aqui Acidente Aqui Então houve Acidente Aqui galera Atacadão Próximo Atacadão São Cristóvão Atacadão Atacarejo Acidente Então dá para ver Muita coisa Interessante Aqui galera Além De como está Outro acidente Aqui também Outro acidente Aqui Na BA 3 Na BA 3 3 Nada É 5 3 5 BA De Bahia Né 3 3 Eu estou com 3 na cabeça Na BA 5 3 5 Galera Um acidente Um acidente Aqui galera Então dá para acompanhar Aqui em tempo real Como que estão as condições Aqui ó Interditado Aqui também galera Interditou Aqui ó Interditou Aqui Rede Mix Aqui ó Interditou Também aqui No JJ Variedades Complexo Municipal De Abastecimento Então está interditado Aqui também galera Essa avenida Aqui Isso aqui é Bahia Outra interdição Aqui ó Ó E aumentou Começou agora Galera Interdição em tempo real Começou agora Aqui em região Bahia Aqui seria Salvador Salvador Aqui embaixo Que é Camassari Essa região Camassari Então Fiz o zoom Para entender melhor Próximo aqui ó Litoral Litoral Aqui Próximo A praia Está interditado Não O fluxo está andando Bonitinho aqui Está verde O fluxo Está verde 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 Interdição aqui galera Começou agora Feira de Santana Será que começou agora? Olha só Feira de Santana Feira de Santana É Bahia Não é não galera? Eu nem lembro Mas está aqui galera Interdição aqui ó Interditou aqui galera Interditou aqui ó Está pequeno ó Duas interdições ó Três já Parece que Vai para a terceira Parece Apareceu mais um pontinho Atrás Mas está aqui Bom Interdição parece Começou agora ó Interdição parece Começou agora ó Porque aqui em cima também Aí não tinha galera Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha ó Tinha uma aqui Outra aqui ó Olha o outro aqui ó Dois de julho Tá aqui ó Interdição aqui galera ó Interditou aqui ó Interditou Seria um balão aqui Um rotatório aqui Está interditado Isso não estava mostrando no mapa galera Então parece que Interditou agora Viu? Em tempo real Mostrando para vocês aqui Interdições aqui Né? São Paulo Como que está São Paulo Olha não precisa nem dar zoom galera Nem dar muito zoom Para vocês verem ó Como que está ó Rodovias principais De São Paulo Aqui ó Anhanguera Bandeirante ó Como que está Aqui a altura De Limeira A altura de Americana São Carlos Olha só Como que está Limeira galera Limeira Limeira Mostrando para vocês aqui ó Limeira galera Olha aí Vou até atualizar aqui Umas informações Só um momentinho galera Só um momentinho Que eu já volto galera Só um momento galera Que vocês acompanhem aqui Ao vivo Opa Deixa eu atualizar aqui Já comenta aí Qual o lugar O estado que você quer galera Já comenta aí Qual o estado que você quer Ver Se está interditado ou não Qual a rodovia galera Pode falar aí Qual a rodovia que você quer Ver se está interditado ou não E Eu mostro aqui em tempo real galera Em tempo real Em tempo real Tempo real Mostrando aqui a transmissão Já compartilha aí Já compartilha aí Compartilha aí Galera Que eu vou mostrar para vocês aqui Vou mostrar para vocês aqui Galera Deixa eu só Eu só estou atualizando O que precisa atualizar aqui galera Preciso atualizar aqui Preciso atualizar aqui As questões aqui Eu já estou voltando Com vocês aí Já deixa seu like Comenta aí Fala Oh Estou aqui Vendo aqui Acompanhando aqui A paralisação Tempo real Comenta aí Já Deixa eu só ver Se tem mais atualização Aqui galera Só um minutinho Que eu estou vendo aqui Atualizando para vocês Em tempo real Aqui Em tempo real Galera Estamos vendo aqui Lembrando que O Brasil Ele também Acaba querendo ou não Sendo visto Pelos outros países O que está acontecendo Assim como a gente vê Na televisão O que acontece Lá nos outros países A mídia mostra Os outros países Também se interessam Pelo que acontece Aqui galera Principalmente os países Interessados no Brasil Então galera Voltando aqui Voltando aqui Olha só Como que está A região galera De Limeira Do Limeira Shop Aqui um pouquinho antes Aqui ó Grau Aqui no Fazenda Itapema Aqui ó Tem uma Retorno né Aqui no retorno Os dois sentidos Galera Parado Parado Galera Parado 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 Eu consigo ver a pista Mas eu não vou conseguir Galera Ver É Em tempo real A gente não consegue ver Em tempo real Como que está Aqui Para isso Tem que assistir O jornal aí Para você ver O vídeo na rodovia Assim ó Assim Entendeu? Igual estou mostrando Porque aqui é uma imagem Do Google A captura de imagem De agosto de 2022 Então aqui ó É a imagem do Google Mas eu estou mostrando Para vocês aqui Agora É a região Entendeu? A região Do atacadão Aqui A região Que está interditada Beleza? Região do atacadão Aqui Que está interditada Que é a região Aqui de Olha um tanque de guerra Aqui galera Consegui ver um Tanque de guerra Aqui Eita Nois Deixa eu ver Aqui Será que eu consigo Ultrapassar ele Esse tanque de guerra Consegui ver um tanque de guerra Em agosto Em agosto O Google Passou por ele Mas não Olha o tanque de guerra Aqui galera Mas não capturou ele Não acredito Não acredito Não acredito Google Nossa galera E olha que eu não vi Olha lá o tanque de guerra Está aqui Deixa eu só dar um zoom Pequenininho Para a gente ver É galera Tanque de guerra Vai ficar para a história Aqui Mas eu dei um zoom Tão Bom Tão preciso Antes Ah Está aqui ó Está aqui ó Olha aqui O tanque de guerra Então ou seja O Google Está atrás Do tanque de guerra Tá Ok Eu não sei não Deixa eu ver Aqui Eu não sei se o Google Ultrapassou Eu acho que é esse Caminhão branco Aqui ó O tanque de guerra Eu acho que é esse E aqui já era Aqui Aqui já não dá para ver O Google É galera O tanque de guerra Está aqui ó Mas não conseguimos Nos aproximar Para ver Mas Voltando aqui ó Consigo ver aqui Complemento Consigo dar um zoom né Mas é um tanque de guerra E não é uma carreta Galera É um caminhãozinho Normal parece Olha só Mas é um tanque de guerra Galera Estou mostrando para vocês É uma captura de agosto De 2022 Pelo Google Na A Ianguera Na Ianguera Aqui na região De Limeira Antes do pedágio Aí Aqui ó Próximo ao atacadão Aqui ó Próximo ao atacadão Daqui dá para nós ver O tanque Não Não dá para nós ver O tanque Mudou para cá Já era Só aqui Que daria para ver O tanque de guerra Que porém Não dá para saber Em que caminhão Ele está E eu tentei mostrar Para vocês Seria interessante né Dar uma olhada Passar do lado Mas o Google Não fez isso O Google Ele E você entrou Debaixo da ponte Voltando aqui Então é essa aqui ó A gente estava nessa região Aqui ó Que eu estou mostrando Para vocês aqui Agora há pouco Onde nós vimos O tanque de guerra Beleza Então Nem se eu der um zoom Aqui vamos conseguir Ver o tanque de guerra Mas Estamos aqui Mostrando para vocês Em tempo real Como que está A situação Aqui galera Como que está Aqui Eu vou pesquisar Aqui Últimas notícias Aqui Vamos ver aqui ó Últimas notícias Certo Últimas notícias Fechar aí Aqui Últimas notícias Ao ver Assista as últimas notícias Após derrota Bolsonaro Confia no Calendário Não está falando Nada Praticamente aqui Que eu quero Tarde Há 5 horas Atrás Eleições Pode atuar Em protesto Há 4 horas Atrás Polícia Pode atuar Em protesto Caminhoneiro Sem demanda Autorização Então Temos aqui Notícias Aqui Todas Implicações Sobre o bloqueio De rodovia MPF Com a audificação Com a audificação Da PRF Como o jornal Depois O funcionário Lula Lula Ainda É O funcionário Tem Grupo Entendi Então Marginal Tietê Em rodovia Com a audificação As notícias As notícias do Brasil Brasil Eu estava vendo Então Então galera Voltando Voltando aqui Interdição Aqui Aumentou Aqui Para a região Aqui Ou está A mesma coisa Será que aumentou Parece que aumentou Galera Interditou Aqui No Atlântico Jardim das Colinas Já estava Aqui já estava Então Estou mostrando Para vocês Aqui Bom Santa Bárbara do Oeste Não tinha Galera Eu não tinha visto Agora tem Não tinha mostrado Então Eu vou mostrar Para vocês Aqui Olha só Rodovia Luiz de Queiroz Interditada Aqui também Santa Bárbara do Oeste Galera Santa Bárbara do Oeste Mojimirim Limeira Santa Bárbara Vamos por cidades Aqui Ao redor Jundiaí Aqui A gente vai ver Jundiaí Bloqueio Aqui Dentro de Jundiaí Dois bloqueios Três Quatro Bloqueios Certo E aqui Na rodovia Aqui Também Galera Na rodovia Aqui também Tem bloqueios Aqui Galera Olha ST330 Ianguera Acidente Também Na rodovia Dois Um aqui E outra Aqui em cima Aqui Acidentes Aqui também Com fluxo Andando Verde Teve acidente Com fluxo Verde E aqui No interditado Aqui Teve acidente Também Na região Interditada Aqui Beleza Aqui São Pistas Que dão Acesso Também De alguma Forma E indo Para a capital Descendo Aqui Também Tem Descendo Para a capital Temos Temos aqui Cajamar Guarulhos Galera Vamos Para Guarulhos Galera Vou arrumar O microfone Guarulhos Então Temos aqui Então Está interditado Também Aqui BR-610 Beleza Interditado Aqui Guarulhos Aqui Também Tem Outra Interdição Aqui Está interditado Aqui Também Galera Beleza Em Budazartes Está interditado Sorocaba Em Votorantim Aqui Também Região Aqui Está interditado Aqui Também Os dois sentidos Interditado Os dois sentidos Está interditado Comenta aí Galera Qual região Você quer ver Se está interditada Ou não Vamos subir Lá para cima Vamos ver Como está Salvador Que também Tem Regiões Aqui Partes Interditadas Aqui Que eu vi Tinha visto Aqui Regiões Aqui Salvador Está tranquilo O fluxo Aqui Rio Vermelho Está interditado Aqui Rio Vermelho Aqui A gente já tinha visto Está interditado Aqui A gente já tinha visto Mas tem bloqueio Aqui também Super bom preço Próximo a ele Interditado Aqui também Interditado Ali Está interditado Aonde mais Aqui Galera A gente já tinha mostrado Opa Acidente Aqui São Cristóvão Acidente Aqui Ainda Porque ele já estava Nesse acidente Aparentemente A gente já tinha Acompanhado Feira de Santana Galera Aqui Eu tinha mostrado Para vocês Que aqui também tem Também tem Eu estou subindo Lá para cima Lá Aqui Próximo a saia Tacadista Eu estou subindo Lá para cima Lá para ver Como que está A região norte Do Brasil Quem quer acompanhar A região norte Do Brasil Está no lugar certo Para acompanhar A região norte Se está interditado Igual os demais lugares Aqui está interditado Também Que eu já tinha mostrado Aqui Que estado Que a gente está Aqui 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 a gente está Indo para a região norte Aqui é Bahia Já Bahia Salvador tem Lugares que estão Interditados Também Galera Alagoas Vamos ver Alagoas Aqui Se está interditado Em Alagoas E aí O fluxo está Andando bem Aqui está verde Está laranja Nenhuma novidade Aqui em Alagoas Galera Região aqui Está interditado Não Vamos ver Aqui Alguma outra região Aqui Vamos ver Aqui Cedro Próximo Cedro Está só parado Praticamente Não interditado Mas está lento Está lento Está lento Alguma região Aqui Alagoas Interditada Vamos ver Essa região Que chamou Bem a condição Mas não está Interditado Aqui não tem Então Essas regiões Aqui Norte Está tranquilo Está fluindo Bem Está fluindo Bem Região Norte Aqui Do Brasil Está fluindo Bem Está fluindo Bem Aqui galera Maceió Eu já esperava Que estaria Interditado Então aqui A gente está Em Alagoas Estado de Alagoas Aqui Maceió Maceió Então a gente está No estado de Alagoas Maceió Aqui Próximo ao batalhão Próximo ao Batalhão Infantaria Motorizada Então Está aqui Interditada Aqui já é uma avenida Que é a avenida Fernandes Lima Ela está interditada De fora A fora Daqui Dessa rua Até Aqui Dessa rua Coronel Lima Rocha Beleza Então galera Está acompanhando Aqui Já comenta O lugar Que você quer ver Se está interditado Ou não Tipo assim Quais os lugares Estão fazendo A paralisação Acidente Aqui também Da avenida Governador Afrânio Lages Outro aqui Acidente Da BR 104 Interditado Aqui Em Maceió Aqui Fora Fora Está interditado Aqui galera Interditou Aqui Via Interditada BR 104 Galera Então a BR 104 Está interditada É Galera Aqui Já vimos Aqui é Maceió Estado de Alagoas Beleza Vamos Subir Que estado Que é esse aqui Que estado Que é esse aqui Aqui é Maceió É Alagoas Vamos subir aqui Que estado Que é esse aqui Recife Galera Vamos para Recife Vamos ver como Que está Recife Bloqueio Também Bloqueio em Recife Temos um bloqueio Aqui É a 232 Essa daqui É a rodovia 232 O nome Não mostrou Não Mas está interditado Aqui Bastante Tem outro ponto Interditado Aqui Tem acidente Aqui Dois Acidentes Aqui Galera BR 408 Um de cada lado Galera Acidente Um de cada lado Da rodovia Um de cada lado Terminal rodoviário De Recife Então aqui Recife Temos aqui Está interditado Também aqui Inbiribeira O nome Inbiribeira Está interditado Aqui também Galera Nessa avenida Que seria uma avenida É rua Rua Pampulha Galera Rua Pampulha Está interditada Então temos Aqui ruas Lugares interditados Em Recife As praias De Recife Galera Olha só Aqui as praias De Recife Né É Vamos jogar Aqui Dentro Aqui Não pode Ah pode Aqui Praia de Recife Galera Estamos na praia De Recife Olha só Esse prédio Que gigante Está construindo Outro aqui Reformando Aqui Construção Estão construindo Mais prédios Aqui Olha Olha Mas esse prédio Aqui é grande Hein Rapaz Esse aí É grande 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 Então aqui É a praia De Recife Será que o Google Foi até a água Foi nada Google Foi nada Então a gente Está aqui Na praia De Recife Vamos sair daqui Já vimos Vamos ver Vamos ver Mais aonde Tem aqui Paralisação É mais Nas rodovias Né Outra paralisação Aqui Será que a gente Já viu Já viu Vamos Estamos subindo Aqui Estamos subindo Aqui Outro acidente Aqui Ó Outro acidente Aqui Na avenida Caxanga Acidente Aqui Também Está o trânsito Bem Lento E aqui Também Paralisação Aqui Olha Paralisação Dos dois lados Galera Dos dois lados Da rodovia Paralisação Aqui Estamos subindo Aqui Para a região Aqui Buenos Aires Sabia não Que tinha Buenos Aires Aqui No No Brasil Aqui Quem disse Que não tem Buenos Aires Aqui Ó Buenos Aires Aqui é Brasil Galera Que estado Que é esse aqui Que estado Que é esse aqui Galera E aí Goiânia É Recife Ainda Buenos Aires Recife João Pessoa Galera João Pessoa Vamos ver Aqui João Pessoa João Pessoa SP101 Aqui Não SP Estou sonhando SP é São Paulo Aqui é Avenida Não é Nem rodovia Não é Nem rodovia Galera Então vamos ver Aqui Vamos acompanhar Estamos acompanhando Aqui Já Ceará Natal Galera Aqui Próxima Natal Aqui já tem Aqui Aqui é uma ponte Na ponte Aqui o pessoal Está parado Também Está interditado Aqui na 101 BR-101 Interditado Também Beleza Está interditado Aqui Então Em alguns pontos Norte Do Brasil Tem sim Paralisação Em alguns pontos Aqui Isso que eu Gostaria de estar Mostrando para vocês Não é em todo lugar Não é Forte Igual Nos demais Estados Como principalmente São Paulo Que falava Você ali Vai para É muito caminhoneiro Porto de Santos Então A concentração É grande De caminhoneiros Querendo ou não É muito grande Então São Paulo Imagina É uma cidade É uma capital Pequena Mas olha como Que está aqui O fluxo Aqui Olha como Que está o fluxo Aqui da região Interditado Em Votorantim Aqui Em Ambé das Artes 116 Vamos ver A região Aqui Hortolândia Continua Também Aqui na Alguns pontos Só diminuiu Deixa eu ver Esse aqui É a Rodovia Anguera Aqui é o Trevo Da Bosch Não é Tacado Aqui não É Aqui é o Acho que aqui Não Aqui Que lugar Que é esse aqui Galera Não Aqui é Pegando a Dom Pedro Aqui é Dom Pedro É Rodovia Dom Pedro Então aqui Na altura Da Dom Pedro Próximo Aqui Está interditado Também Aqui é Em Anguera Em Anguera Em Anguera Quem vem do Matão Sumaré Vai para Campinas Aqui é acidente Aqui também Temos aqui Acidente aqui Na Anguera Tempo real A gente A gente Está atualizando Como que está Como que está Interditado Como que está Interditado Então aqui É Bandeirante Bandeirante Galera Essa aqui A Bandeirante Está lenta Não está Interditada Mas está Lenta Galera Olha só Mas Teve momentos Que estava Interditada Mas quem vem De Sumaré Aqui Região de Sumaré E vai para sentido Campinas Ortolândia Campinas Está interditada Está parada Em um sentido E no outro Para quem volta Então para quem volta Aqui Já é a região Do Jardim São Bento Então está Bem lento Aqui Também Aqui Em uma boa Parte Da rodovia Aqui Em uma boa Parte Da rodovia Galera Então é isso aí Galera Deixa eu ver Como está A região De Limeira Aqui Limeira Continua Interditada Nos mesmos pontos Limeira Aqui Região Já de Americana É sentido Americana Aqui é Limeira Ainda Mas Limeira Está bem parada Limeira Agora Americana Americana Já é aqui Deixa eu ver Onde que estaria Americana Aqui embaixo Americana Só tem Esse ponto Parado Aqui no sentido Indo Mas mesmo assim Ainda é grande Mas tem aqui Esses sentidos Estão E aqui Em Santa Bárbara Interditado Vários pontos Estão Interditados Então atualizando Para vocês Região de Limeira Rio Claro Olha como Está o estado De São Paulo Olha Londrina Olha só Aqui Maringá Galera Maringá Também Ficou Laranja Aqui Ficou De verde Começou a ficar Laranja Vermelho Está aqui Maringá Então tem Ponto interditado Aqui já Também Ponto interditado Aqui galera Ponto interditado Aqui também Também Tem Está bem Interditado Ali Então aqui Em Londrina Já estava Interditado Essa região Aqui Mas está Está um pouquinho Só Está um pouquinho Só aqui Interditado Mas Está interditado Beleza Interditado Aí Deixa eu desfazer Deu o zoom Aqui Fazendo o zoom Cadê o zoom É galera É isso aí Eu já mostrei Bastante Para vocês Como que está As regiões Os estados Do Brasil Se região norte Que é interessante Ver Se região norte Está também Assim Ou é só A região Do Brasil Como o estado De São Paulo Olha aqui Em cima Aqui Temos aqui Mato Grosso Em Cuiabá Rondonópolis Cuiabá Também tinha Alguns pontos Eu não vou me aprofundar Muito aqui No mapa Mas Para vocês Para vocês Dêem uma Dá uma olhada São José Do Rio Preto Está interditado Está bastante Interditado Belo Horizonte Ainda continua Rio de Janeiro Curitiba Aqui Curitiba Que eu tinha mostrado Continua Vários pontos Vários pontos Aí Rio de Janeiro Como que está Em Rio de Janeiro São Paulo Rio de Janeiro Aqui Que eu mostrei Para vocês Antes Daí No começo Está interditado Aqui Ponto de interditado Mas Parece que não muito Mas tem pontos Que está lentidão Está bem lento Então é isso aí galera A gente acompanhou Vários Estados do Brasil Ao vivo Em tempo real Aqui Você consegue acompanhar Em tempo real É onde está interditado E Aqui Essa região Aqui Sudeste Região de São Paulo Paraná Santa Catarina Aqui embaixo Porto Alegre Entendeu? Aqui já outros Países Argentina Santiago Então aqui Não tem nada Bloqueando Mas está bem lento O trânsito Está aí Em Santiago Argentina Chile Aqui Regiões Aqui Para cima Eu não vi Como que está Mas vamos ver Aqui Caracas Barcelona Já é Venezuela Né galera Aqui já é a Venezuela Venezuela Aqui Aqui Não está Tendo Paralisação Não Sem paralisação Beleza Aqui é a Venezuela Que eu estou mostrando Para vocês Aqui Descendo Para cá É o Brasil Vamos para o Brasil Venezuela Brasil Aqui Para baixo Aqui galera Então está aí galera Isso aí Foi o vídeo Do Brasil Mostrando aqui Os pontos Estados Que estão Paralisados Né Realmente Porque o Google Maps Mostra Na rodovia Como que está Aqui a Amazônia Né Onde a gente está Aqui É tudo verde Tudo verde 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 Que o Google Não dá Assim Direito Mas Temos aqui Outros Estados Mas é isso aí galera Obrigado por ter Acompanhado Obrigado por estar Conosco E lembrando que Tem vídeos legais Aí no canal Isso aqui foi mais Para nível de conhecimento Curiosidade A gente acompanhar Aqui Como que está Como que está Então se você Pensa em sair de casa Dá uma olhada No Google Maps Coloca aí Trânsito em tempo real Como que está Ativa aí Que você vai ver Olha só A região de Limeira Né Aqui é entre o pedágio O pedágio está aqui Praça de pedágio Aqui ó Praça de pedágio Está normal Beleza Está normal Praça de pedágio Já depois do pedágio Já tem paralisação Aqui galera Vai lá Beleza Então Agradeço a vocês Forte abraço Pra vocês Agradeço a vocês Agradeço a vocês